O amor tomou conta do nosso domingão. É, gente, talvez tenha sido bem brega, bem cafona essa minha intro, mas foi pra falar que vamos fazer maquiagens pro dia dos namorados. Pra ficar uma coisa objetiva, enquanto eu vou fazer na make, eu vou bater num papo aqui com vocês e eu prometo tentar não deixar esse vídeo tão longo. Comecei já aplicando esse hidratante aqui mesmo, o Nivea Facial Nutritivo, porque a minha pele tá precisando de uma hidratação, embora ela esteja acneica, uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente precisa sim hidratar a pele, ainda mais que estou fazendo uso de medicação. E hoje eu quero uma proposta mais leve, até por conta da acne, pra não ficar tacando tanto produto aqui em cima, mas o inicial vai ser esse primer dos produtos de maquiagem, né? Porque eu já comecei passando o hidratante e vamos conversar. Fazem 15 anos, esse dia dos namorados completa 15 anos, a gente começou a namorar no dia dos namorados, olha, criativos, que eu tô junto com o Bruno, então a gente já passou por várias coisas, várias fases, a gente mora junto, a gente não casou oficialmente, a gente tem união estável, então em alguns momentos é engraçado, como eu ainda chamo de namorado, em outras, dependendo da situação, eu falo do meu marido, mas, sei lá, não casamos, né? Então, meu namorado. Comenta aqui se você acha que quem tem a união estável já é casado, ou se ainda não, que eu quero saber sua opinião. Como eu falei, dependendo da ocasião, é namorado, a outra é marido, e assim a gente vai seguir no baile. Para essa ideia de pele mais leve, eu vou usar esse BB Team da Miss Larry. Eu sempre confundo esse produto, porque como ele é muito fluido, aqui ele diz que é uma base fluida, e por conta do nome, eu sempre acho que é um BB Cream. Não é um BB Cream, né? Como vem aqui como base o nome, mas eu resolvi hoje aplicar ele para ficar levinho, que eu me sinto como se eu tivesse de BB Cream. E aí, para dar um pouquinho mais de cobertura, eu vou usar aqui o pincel para espalhar, e não se assuste, talvez esteja bem feio aí as cores, mas eu juro que dá certo no final. Inclusive, acabei de tirar o espelho da frente da luz, que eu não sei para que eu ponho tanta luz, e tá com o espelho na frente para acabar com ela, né? Tinha que ser eu mesmo. E aí, depois que eu aplicar, assim, espalhar bem essa base, eu vou vir com a esponjinha, porque se eu venho direto com a esponjinha, eu sinto que a esponja suga muito essa base, por ela ser bem líquida, sabe? Mas aí, se eu faço essa primeira etapa com o pincel, eu sinto que aí não suga tanto. E eu gosto de vir bem detalhada, com batidinhas. Parece que eu tô fazendo assim, mas eu tô, tipo, batendo, sabe? Pra não ficar tão marcado, tão arrastado. Eu resolvi não usar corretivo nessa maquiagem, deixar bem, assim, naturalzinho mesmo. E aí, com o pincel, eu espalhei aqui na minha pálpebra e também passei a esponjinha pra deixar uniforme, pra receber a sombra. E agora a gente vai pro blush. Peguei essa paletinha aqui da Boca Rosa, que é a paleta Hollywood. Não vou usar contorno, porque a minha pele está extremamente leve. E eu não usaria essa cor, porque ela é muito escura pra mim. Eu vou usar só o blush, que eu acho que ele já tem uma cintilância bem bonita. Também é super pigmentado, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso, no caso, quem tem a pele bem clara, tipo a minha. Quem tem a pele mais clara que a minha, eu acho que essa paleta não funciona. Toda vez eu gosto de falar isso, porque se você tá assistindo, né, e sei lá, resolver comprar, talvez não seja tão bom. Essa paleta é uma versão que foi lançada pra peles mais escuras, pra pele negra. Então, eu comprei de teimosa, porque eu não tenho a outra versão dela. E aí, como eu falei, eu acho lindíssimo. Se você construir bem devagarzinho, dá tudo certo. O iluminador eu acho que fica bonito, mas estou fugindo de iluminador pra não ressaltar ainda mais aqui toda a minha área da bochecha, que tá, né, com espinha. O máximo que eu faço é vir com o dedo no iluminador e passar aqui, assim, com batidinhas no nariz, tá vendo? E aí, eu faço como se fosse um ponto de exclamação. Aqui o corpinho e aí aqui o pinguinho, sabe? Só assim pra dar um tchananã no nariz, que nessa parte eu não tenho espinha. Peguei aqui o pozinho da Eudora e a esponjinha de veludo e vou concentrar esse pó, assim, com a esponjinha, aqui abaixo dos olhos, que apesar de não ter passado o corretivo, a gente passou base e eu já tenho algumas linhas, né? Uma senhora de 32 anos. E, gente, faz as contas. Se eu tô com 32 e fiz 15 de namoro, quantos anos eu tinha quando eu comecei a namorar? É, eu era uma neném. Por isso que eu tô fazendo uma maquiagem assim, que eu nem usava maquiagem na época. É pra relembrar. A única diferença é que eu não tinha esse tanto de espinha. Nunca tive espinha, gente. Só agora. Enfim, uma fase, né? Menino Bruno tinha que ter a Gabriela espinhenta. Se você nunca teve espinha, cuidado que você pode ter a qualquer momento. Não tô jogando praga, tá? Só tô falando pela minha experiência. Brincadeiras à parte. Espalhei aqui com o pincel o pó. E como a minha pele tá muito ressecada, a gente consegue ver cada marquinha. Eu não sei se aí pra vocês isso transparece. Então, pra tentar amenizar um pouco esse aspecto de pó, eu vou aplicar uma camadinha de bruma. Aqui é da Nina, que ela é bem hidratante. E esperar ela secar. Aí eu vou fazer um olho e já volto pra gente fazer junto. Tudo pra tentar melhorar o aspecto da minha pele. Galera, eu mirei no romantismo e tô me sentindo uma MC. Porque olha isso aqui. Sério, ficou horroroso. Ai, mas eu não quero tirar. Então a gente vai tentar refazer, né? Fazer melhor desse lado. Ignorar. Não sei. A maquiagem do olho tá super simples. Eu usei essa paletinha Sunset da Ruby Rose. Nem sei se isso aqui ainda vende. E não vou olhar se tá na data de validade, porque vocês sabem que se olhar, vai ver que tá vencido. Eu usei essa sombrinha aqui que eu tô mostrando, que é tipo um tomzinho mais laranjinha. Mas da minha pele, assim, sabe? Procura aí um tom que seja mais marrom, nude, alaranjado, sei lá. Ou que você gostar. E aí eu usei esse bem, que é o tom da minha pele mesmo, pra esfumar e ficar sem marcação. E preencher o cantinho interno. Como eu falei, não tem muito segredo. Vou pegar aqui com o pincel. Esse é mais denso, tá vendo? Ele é médio, mas ele é mais denso de esfumar. E vou aqui direto no meu côncavo. E puxar pra lateral de fora. Pra parte de dentro, eu vou bem quando tiver no finzinho do pincel, pra não vir com tanta carga de sombra. E não pigmentar tanta cor. Que aqui no começo eu quero ele mais clarinho. Aí eu subo essa sombra e vou esfumando. Tô esfumando em movimentos circulares, porque eu acho que é o mais fácil pra mim. E vou puxar um pouquinho aqui assim pra fora, até eu olhei pra conferir. Isso é muito legal. Quando você faz um olho depois do outro, você sempre vai voltando pra conferir. Tá ficando parecido, né? Tentando, pelo menos. E aí eu fui olhar como que eu puxei. Mas esse delineado horroroso que eu inventei, cobriu. Eu tinha puxado bem aqui um pouquinho assim pra fora, sabe? Sem muito formato definido. Então, só esfumar isso aqui. E partir pra próxima cor. Pegando aqui um pouquinho dessa sombra mais clarinha, tô tirando o excesso aqui na tampa mesmo. E aí eu venho na bordinha desse olho, esfumando. E depois eu ponho aqui um pouquinho no início e no meio do olho, né? Que eu não preenchi com essa primeira sombra. Se a gente cobrisse isso aqui, ficaria perfeito, né? Eu acho que fica tão bonito um olho mate. Eu acho elegante. Há controvérsias. Tem gente que diz que o brilho que é chique, que é elegante. Mas ó, só um nadinha, uma sombrinha mesmo. Gosto muito. Pro delineado eu usei essa canetinha aqui, que é a Cat da Dylos. Mas eu já comentei em alguns vídeos que apesar de ser uma caneta muito boa, eu tenho um pouco de dificuldade. Deixa eu ficar quieta, peraí. Então, eu tenho dificuldade em preencher esse cantinho aqui assim, sabe? A gente puxa, até mudei. Mudei o delineador, peguei esses assim comuns, peguei o da Vult. Por quê? Com ele eu consigo preencher esse espacinho. O triangulozinho do gatinho, sabe? E a minha outra dificuldade tá no formato do meu rosto. Eu ainda não consigo fazer um delineado legal com o meu rosto mais magrinho. Sempre fica cada um pra um lado. Nesse sentido que ficou, eu não gosto. Eu acho que ele fica muito baixo assim, muito deitado. Nesse aqui eu gosto mais ou menos. Mas fato é que eu não consigo mais fazer um delineado tão tranquila como eu fazia quando o meu rosto era mais cheinho. E essa parte de preencher é muito difícil pra mim com a caneta. Parece que a ponta da caneta, ela não pega. Ela faz aqui assim esse primeiro traço, sabe? Mas depois quando eu quero pintar aqui dentro assim, ó. É tipo impossível. Não pinta. Não pinta. Aí, o responsável pela minha tatuagem bem mandraca é esse delineador aqui, ó. Da Shiglan, horroroso. A ponta dele é extremamente grossa. Eu tenho um vídeo lá no Instagram mostrando. Horrível, horrível. Não risca nada. E ele tinha esse outro lado de carimbo aqui, que eu não sei onde eu tava com a minha cabeça, que eu achei que ainda tava funcionando. Então, o primeiro coração, que foi esse aqui de cima, ele saiu razoável. O segundo e o terceiro já não saíram. Só marcaram a minha pele. Me daria trabalho pra tirar. Aí, eu resolvi passar um pouco da caneta da Dylos. Mas, como eu falei, eu sinto a dificuldade na parte da pontinha mesmo. Tipo assim, ó. Quando, deixa eu olhar. Quando eu passo aqui assim, tá vendo? Parece que o começo da caneta não vem. O corpo vem. Mas, numa área pequena do olho, eu não consigo ter domínio. Então, eu prefiro, como eu falei pra vocês, pegar esses delineadores assim. E é com esse aqui agora que eu vou pintar esse carimbo. Passar aqui, ó. Ah, agora vai dar certo. Que agora tá ficando tudo pretinho. E vou carimbar pra não estragar, né? Pra ficar igual. Então, eu pus um... Nossa, ficou muito feio. Meu Deus. Um em cima. Ai, mas olha que pretinho lindo. Agora ficou bonito. Nossa. Acho que eu vou tentar consertar, carimbar em cima desse. Pra ver se melhora. Calma aí. Do nada, eu voltei pronta. Porque é o seguinte. Em time que tá vencendo. E que não tá vencendo de muito. A gente não mexe, a gente deixa ele quieto aqui pra não correr o risco de estragar tudo e ter que refazer essa pele. Então, eu só finalizei minha maquiagem. Eu passei essa máscara aqui da Mariana Saad, que é a All Day Lashes. Já não é uma máscara que eu curto tanto. E com o delineado, a gente não consegue ver muito bem o resultado mesmo da máscara. Pelo menos na minha opinião, no meu tipo de cílios, não dá muito resultado. Eu precisaria colocar uns cílios postiços aqui pra ele ficar bonito, pra aparecer no meio do delineado. E aí, eu passei um glossinho. Passei esse plump aqui da Bruna Tavares, só pra dar um tchananã. Porque nessa altura do campeonato, se você não viu na capa, eu vou te falar pra onde é a minha maquiagem do dia dos namorados. É pra ficar em casa. Uhul! Lembro vocês, mais uma vez, que estou contratando 15 anos de namoro. Então, gente, sem condições de sair pra qualquer lugar, no dia mesmo dos namorados. Não sei aí onde você mora, mas aqui em São Paulo, tá cada vez mais absurdo sair em datas comemorativas. Tirei como exemplo o último dia das mães, que nem reserva os lugares que estão fazendo mais. Eu acho um desrespeito não fazer reserva, porque você não tem como. Você fica lá na fila do lugar, sabe? Eu acho muito chato. E seria ótimo pro estacionamento, pro estabelecimento, já reservar. Cobra um sinal e depois, né, sei lá, desconta da conta total. Mas faz ali essa via de mão dupla, porque é horrível ir pra qualquer lugar e você ficar na fila de espera. Esse dia das mães eu soube, né, então a gente também não saiu. Eu tentei buscar reservas e não tinha quase lugar nenhum. E os que tinham, tava com preço lá nas alturas. Então, a gente não costuma sair, os últimos anos a gente já passou em casa. É caótico até pra comprar um presente na semana, sabe? Se a gente quer alguma coisa. Então, por isso a minha maquiagem é assim, pra ficar em casa, não tem problema. A gente costuma fazer alguma coisinha pra comer aqui em casa. Teve ano que foi coisas de frios, teve ano que foi fundi, teve ano que foi pizza. Enfim, coisas que a gente gosta, assim, de comer e faz em casa. E aí, depois, num outro momento, a gente sai pra comemorar pra algum desses restaurantes que a gente gosta de ir. Num momento mais tranquilo, porque não dá. Com a idade que a gente tá, não dá. A gente é cansada, a gente trabalha, eu trabalho 12 horas por dia, não aguento. Ele também, os dias que tem que presenciar, olha, só Jesus na causa. Então, a gente prefere ficar na nossa casinha com os nossos cachorrinhos e comemorar aqui mesmo que tá tudo certo. Comenta aqui pra mim o que você achou da minha maquiagem, bem vida louca. Era pra ser algo simples, ficou até que demais, não é mesmo? Vou deixar o link das meninas aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau!